A gente começa o Jornal de hoje trazendo a informação de que em Divinópolis, uma operação policial apreendeu uma grande quantidade de queijo contaminado num depósito clandestino. Esse depósito estava localizado no bairro Ipiranga. De acordo com a polícia, os queijos apresentavam sinais de contaminação, estavam armazenados inadequadamente no local e aparentemente passavam por um processo irregular de reprocessamento. Confira na reportagem da TV Oterosa Centro-Oeste. Uma denúncia anônima levou a polícia militar e a vigilância sanitária a ter esse imóvel no bairro Ipiranga. A equipe policial compreceu o local e encontrou diversas salas em uma residência aos fundos do imóvel com diversos produtos derivados do leite, queijos diversos, em condições precárias de saúde. Os responsáveis pelo local, um homem de 55 anos de idade e uma mulher de 41, foram presos em flagrante. Inicialmente eles relataram que ali seria um depósito de materiais que eram recolhidos de supermercado e não entraram em maiores detalhes posteriormente. A polícia acredita que no local funcionava uma indústria clandestina de laticínios. Os fiscais encontraram diversos produtos com a data de validade vencida e armazenados de forma irregular. Muito queijo ralado e máquinas que seriam usadas na manipulação. A gente encontrou esses produtos sendo manipulados, fracionados e também armazenados de forma irregular. Então o que a fiscalização, o serviço de inspeção municipal faz e o que foi realizado foi a apreensão desses produtos, que poderia sim trazer grande risco para a população. Foram usados caminhões da Secretaria de Serviços Urbanos para descartar 3 toneladas de queijo. Foram apreendidas também embalagens de marcas de laticínios famosas no centro-oeste mineiro. A polícia vai investigar se o produto símbolo de Minas Gerais era falsificado no local. Foi feita a ocorrência policial, está sendo repassada a polícia civil, aí vai ser instaurado um inquérito policial, o qual vai averiguar melhor o que realmente ocorre naquela situação. Se há falsificação de selos, de produtos, aí há necessidade de uma apuração policial mais profunda. Além do casal, um fornecedor, que é um empresário de 55 anos de idade, também foi preso em flagrante e ouvido aqui na delegacia. Durante a fiscalização, ele chegou para entregar uma carga de queijos. Essa carga tinha sido descartada na cidade de Carmo da Mata. Além de pagar multa, os três suspeitos, se condenados, podem pegar até quatro anos de prisão. Eventualmente, esses indivíduos podem responder pelo artigo 272 do Código Penal, por falsificação, adulteração de produtos alimentícios. Existem vários artigos ali que podem, vários verbos que podem englobar a situação ali apresentada. Aí vai ser uma apuração por parte do delegado. Nós trouxemos os envolvidos para avaliação dele. Então, vamos lá.